Quando nós entendemos a necessidade de acompanhar a vida saudável e espiritual dos nossos filhos, nós mudamos coisas dentro da nossa vida conjugal em prol das nossas crianças, porque se o Senhor não voltar nos próximos anos, amanhã ou depois, aqueles que são pequeninos hoje, serão a igreja de amanhã. E como será a igreja de amanhã, se os pais não conseguem lidar com os filhos e os comportamentos que eles têm hoje? Queridos, infelizmente o que a gente tem visto muito por aí, é que os pais não estão tomando as devidas, eu não vou nem falar as devidas, mas não estão tomando nenhum tipo de atitude no atendimento necessário para essas crianças, elas sejam, de forma inteligente, elas comecem a entender que o verdadeiro Deus não está nos desenhos que elas assistem, por mais que tenham algum tipo de mensagem, mas o Deus que elas deveriam procurar, o Deus que elas deveriam entender e conhecer, está nos ensinamentos que deveriam vir dos pais. E os pais estão muito negligentes, como eu te disse, os pais estão mais preocupados com outras coisas que não são espirituais, e estão esquecendo de acompanhar o crescimento dos seus filhos. E o que nós vemos são filhos crescendo, completamente desconexos da igreja, desconexos das coisas do Senhor, que não estão preocupados com o dia de amanhã, mas estão preocupados com o celularzinho de hoje, com o notebookzinho de hoje, com o videogame, com o playstation, lá o que for, e se esquece que existe algo muito mais importante, ainda que crianças, mas eles precisam entender isso. E os pais estão passando despercebidos, mas como assim pastor, estão passando despercebidos? Eles não estão entendendo a necessidade, porque acham que é muita criancinha, muito pequenininho, que não precisa, quando ele crescer, aí ele vai entender a necessidade de busca pelo Senhor. Não queridos, isso compete a nós, a própria Bíblia já nos ensina isso. Quando você lá, quando você olha por exemplo, lá em Provérbios 22,6, como foi lido aqui, nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela for velha, quando ela envelhecer, ela não venha a se desviar dele. Olha o que diz Provérbios 23,13,14, Não existes em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Provérbios 29,15, a vara da disciplina e as palavras de repreensão são sabedoria, mas o jovem abandonado a sua própria sorte, envergonhará a sua mãe. No 17, corrija o teu filho e ele te dará descanso, sim, deleitará o teu coração. Queridos, é necessário a repreensão, eu vejo tanto pai babão, tanto pai que coloca o filho ou a filha num pedestal, dizendo que não porque é meu filho único, não porque é o meu preferido, não porque, querido, está errado isso, a gente falou um pouquinho no sábado sobre isso, eu não vou repetir, mas em alguns casos os filhos passaram a ser idolatria. O paizinho e a mamãezinha estão fazendo lá, ô meu reizinho, tudo seja a ti, qual é que você quer um suquinho, quer uma bolachinha, e está errado. A repreensão, ela é de Deus sim, tem que chamar atenção. Nós passamos um caso há pouco tempo atrás, em que o pai estava lá brincando com a criança e coisa e tal, o primeiro filho, né, o primeiro filho sabe como é que é. E aquele carinho todo, do nada, o moleque, moleque de dois aninhos, dois anos e pouco, mas vireu e deu-lhe um tapa no meio da cara, que até estralou, até eu fiquei preocupado com a reação que o pai ia ter. E para minha surpresa, sabe o que ele falou? Nossa, esse menino está forte, hein? Aí ele fez assim, eu falei, não, não faça essas coisas perto de mim não, que eu fico nervoso. E desse jeito, e alimentou aquilo dentro da criança. Querido, quando você não corrige uma criança em qualquer coisa que ela disser, ou realizar através de ações, quando você não corrige, ela entende que aquilo é certo. E quando você deixa de dizer não para ela, ela vai crescer, mimada, e vai se tornar um adulto mimado, que nunca ouviu um não. Então, psicologicamente falando, essa criança, ela vai ser abalada, porque a vida vai mostrar para ela que sim, que existe um não sim. Mas se os pais nunca tiveram, nunca deram um não para ela, querido, essa criança vai ter vários distúrbios, e vai sofrer muito pela falta de uma criação adequada. Uma criação com base na palavra de Deus. Então é por isso que você casal, você pai, você mãe, você precisa entender o momento que a tua família está passando. Vocês precisam entrar em acordo dentro das orientações que serão dadas para o teu filho. E por que eu estou te dizendo isso? Porque nós já pegamos casais também, que existe conflito, é motivo de discórdia dentro do casal, quando o assunto é a educação dos filhos. Porque eles não entram em acordo. Um pega mais forte, o outro pega mais leve. Aí, o menino não é tonto, ele se liga, ele fala, opa, minha mãe ou meu pai, minha mãe ou meu pai, um pega mais leve que o outro. Tudo que eu fizer, tudo que eu pedir, eu vou pedir para minha mamãezinha, porque ela pega mais leve, meu pai é mais nervoso. Ou vice-versa. E já vimos comportamentos, não me perguntem o porquê. Mas às vezes o pai pega mais leve quando é menina, e o inverso, quando é menina, em relação à sua mãe. E aí ele já entende, fala assim, pundo, vou pegar lá. Aí quando acontece o problema, ué, mas eu falei que não era para fazer. Aí vem o outro e fala, não, mas eu deixei, né? Sabe como é que é? Querido, foi contra a ordenância que vocês deveriam estar em acordo sobre a criação da criança. Lá em casa o bicho arrebenta lá. O que a gente faz? É combinado sobre determinada questão, que o meu não, ou o não da pastora Lau, é o que vale. Pode vir com argumento, pode vir com orientação, nós temos um garoto de 12 anos, já está na fase de descobrimento, de independência, de acha que já é o dono do próprio nariz. Então a gente tem que dar umas no meio de vez em quando, e às vezes ficar aqui no mesmo nível, na mesma altura e dar um chacoalho, para entender quem que é o sacerdote da casa. Tem crianças que estão fazendo o papel do sacerdote dentro do lar. Tem crianças que estão tomando o lugar que é do pai. Daqui a pouco está pegando o dinheiro e fala assim, pai, a partir de agora o dinheiro que você ganha vem para mim, que eu vou administrar essa casa. Moleque de 10 anos, de 12, de 15 anos. Então está faltando um pouco mais de macho dentro de alguns lares. Não estou dizendo que é aqui, mas que sirva de orientação para todos nós. Porque isso é mais comum do que parece. Verdadeiramente os pais assumirem a rédea da casa, e falam assim, aqui em casa, quem manda aqui somos nós. Marido e mulher. O homem é o sacerdote, mas a mulher como a acompanhante ali, como a esposa é dona e a sábia, ele fica ao seu lar, está na mesma linha de comando. Mas precisa ter esse entendimento, para que essa criança tenha um crescimento saudável. E não crie nenhum tipo de atrito no meio do casamento. Queridos, os filhos são bênção, nunca serão maldição. Mas o reflexo que nós estamos vendo aí de muitos, que hoje estão desviados, que não querem saber de igreja, que não tem valor nenhum, nem pela vida e nem pelas coisas do Senhor, é muito eminente. Lá em casa passamos uma situação similar a essa, continuando aquilo que a pastora falou pela manhã. Meu filho, eu tenho sempre tido trabalho de mostrar para ele, o como dar valores para ele, dentro daquilo que ele será um homem de respeito, um homem abençoado por Deus, um homem que terá caráter e irá governar a tua casa, como Deus quiser, quando ele for formar a filha dele, ou a família dele. E a gente passou uma situação bem interessante, ele estava jogando um videogame lá, e eu falei assim, peraí, por que só eu que tenho que fazer as coisas aqui de casa? Vou começar a envolver o pequeno também. E tem coisas que assim, normalmente carro, por exemplo, é um negócio que eu não gosto de lavar, eu quase nunca lavo, mas nesse dia, que era um domingo, já estava tudo fechado, eu falei, meu, eu vou jogar uma água no carro, porque está muito sujo. Vitor, dá uma paradinha aí, filho, eu venho ajudar o pai aqui e tal, precisa de uma ajuda tua, pelo menos uns pneuzinhos, dá um talentinho lá nos pneus, coisa simples, mas talvez você venha identificar isso para você que tem filho hoje. E chamei ele, vamos conversar aqui, vamos descer lá, vamos fazer um negócio junto, a gente de vez em quando joga a bola, dá uma volta de bike, vamos lavar um carro hoje? Ah pai, estou jogando, e já estava jogando algumas, umas duas horas. Não filho, vamos lá, vamos tal. Ó, vou fazer o seguinte, você usa o carro também, não usa? Você não gosta que eu vou te levar no futebol, na escola, para lá, para cá, para lá? Você não gosta? Então vem ajudar o papai. Tá bom, estou te esperando. Desci. É uma, minha casa é um sobrado, desci. Rapaz, mas me deu uns cinco minutos, aquele moleque não veio. Falei, não. Lau, pede para o Vitor descer com a chave do carro, agora, para ele me ajudar aqui embaixo. Aí ele veio com aquela trompa, né, veio de trompa. Aí tinha escada, o carro estava aqui, tem a escada. Aí ele fez assim com a chave, tipo, tó pai, estou voltando de novo. Falei, desce filho. Eu falei numa boa, para que você me ajudasse, porque você também utiliza disso aqui. Então agora você vai descer aqui, você vai me ajudar, querendo você ou não. Porque enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai entender, ou procurar entender, aquilo que eu quero te passar como valores. Você vai valorizar, porque você também utiliza esse carro. E tem outras situações que talvez o teu filho utilize de tudo aquilo que você tem dentro da tua casa hoje. Mas você, para não dar trabalho, talvez para não incomodar, deixe o moleque acostumando com esse ritmo de que, não, não precisa não, deixa que eu resolvo tudo. Querido, em nome de Jesus Cristo, que haja um tratamento diferenciado dentro da tua casa hoje, de valores cristãos, valores de hombridade, que serão passados para os teus filhos, para a tua menina, para o teu menino, e eles cresçam, valorizando aquilo que já é conquistado por vocês, para que Ele dê valor lá na frente, e Ele faça coisas ainda maiores, se o nosso Senhor não voltar até lá. E é através desse convívio de uma família estruturada, que nós podemos ter uma igreja estruturada. Eu não acredito numa igreja forte, se ela tem famílias fracas, famílias rachadas, famílias que é uma coisa dentro da igreja, e lá na casa deles é completamente outra. Nós atendemos alguns, alguns, vários casais, em que a esposa, ou o marido fala o seguinte, se ele, ou se ela, fosse isso que é aqui dentro da igreja, nossa casa seria um paraíso. Porque essa atenção, que é dada aqui para os irmãos, lá em casa, é vai pegar para mim, não existe por favor, não existe, muito pelo contrário, existe agressividade, existe um sistema mandatório, de ordens, um verdadeiro exército dentro de casa, em que nós temos situações completamente diferentes, dessa que nós vivemos aqui. Aí o marido, ou a esposa que age dessa forma, cai em si, e fala assim, eu preciso melhorar. Porque percebe-se, que as coisas, os problemas, começam a ser somados, dentro da vida a dois. E vou te dizer uma coisa, queridos, nenhum tipo de problema, em que as vezes leva a uma separação no casal, começam do dia para a noite. São problemas, que são alimentados, no decorrer de muitos anos, e para que aquilo não reflita, num suicídio, num dia de cama, sei lá, o que, que tipo de pânico pode dar dentro, porque a gente sabe, que as doenças psicossomáticas, elas começam primeiro aqui, e depois elas vão para o corpo. Aí você vê um monte de gente, um monte de casal depressivo, pessoas que estão se desvinculando, porque não enxergam mais, a santidade do Senhor, e o poder dele, de resgatar casamentos, e transformar famílias. Porque essas pessoas, já se entraram numa acomodação espiritual, de que, está tudo bem assim, vamos tocando, sempre foi assim, né? Qual o problema de se levar isso, até sei lá quando? E deixam de desfrutar, os benefícios, os milagres, a honra que Deus tem, para uma família, edificada em Cristo. Uma família que busca as verdades do Senhor, e verdadeiramente quer implantá-las, dentro da vida a dois. Então, em nome de Jesus Cristo, não permita que as coisas do mundo, o nosso orgulho, a nossa falta de inteligência emocional, a nossa falta de compreensão, com aquele que compartilha o mesmo teto conosco, venham a te tirar, das maravilhas e dos milagres, que Deus tem para a tua vida. Querido, em nome de Jesus Cristo, hoje é o nosso último dia, que estaremos aqui hoje. Mas diante de tudo aquilo, que vocês viram nos dias anteriores, nos momentos anteriores, que vocês coloquem em prática, que vocês não sejam, como a Bíblia nos orienta, simples ouvintes da palavra do Senhor, mas que vocês sejam praticantes, que em nome de Jesus Cristo, vocês sejam transformados, pela palavra de Deus, que confronta o pecado, não existe absolutamente nada, que pode impedir, de você desfrutar o melhor do Senhor, dentro da tua casa, dentro da vida a dois, por mais difíceis que circunstâncias, vocês podem estar passando, existe um Deus, que está no comando de todas as coisas, existe um Deus, que vai muito além, daquilo que nós temos como ideia, de solução para os nossos problemas, existe um Deus, que pode trabalhar de forma cirúrgica, dentro daquilo, que hoje você identifica, que é um problema, dentro da sua vida, e por diversas circunstâncias, você tem colocado aquilo, debaixo do tapete, e não quer compartilhar, com o teu cônjuge, a título de solução, através da comunicação assertiva, que nós falamos aqui no sábado, para que o problema, seja resolvido, é mais cômodo, nós colocarmos debaixo do tapete, os nossos problemas emocionais, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas decepções, porque eu não quero comprometer, o meu relacionamento, com uma discussão, com o meu cônjuge, em nome de Jesus Cristo, que essa igreja, seja abençoada, ainda mais pelo Senhor, que casamentos, sejam transformados aqui, através das verdades, que serão ditas, um para o outro, através daquilo que é santo, através daquilo que é bíblico, para que você venha, a desfrutar dos milagres de Deus, para a tua vida, não permita, que absolutamente nada, tire essa paz, que você é digno, e merecedor, da parte do Senhor, para serem aplicada, dentro da tua vida, conjugal, e dentro de tudo aquilo, que você põe a tua mão, seja o teu negócio, a tua escola, a tua faculdade, a tua empresa, seja lá onde for, queridos, nós somos merecedores, sim, de desfrutar, as bênçãos do Senhor, nas nossas vidas, não permita, que infelizmente, as coisas, que nós temos escutado, as influências, da mídia, que tem chegado, as nossas casas, através de redes sociais, através de televisão, não permita, que isso venha a mudar, o teu pensamento, que deveria estar, cativo ao Senhor, esperando, que Ele retorne, que num piscar de olhos, nós estejamos, todos juntos, ao nosso Deus, queridos, há coisas maravilhosas, para serem desfrutadas, eu não consigo admitir, o número de desengrejados, que nós temos hoje, querido, quantas pessoas, que você conhece, do longo da tua vida, que hoje, não estão sentadas, aqui ao teu lado, porque esfriaram na fé, porque infelizmente, se colocaram, não é que foram colocados, se colocaram, numa situação, de pedintes espirituais, em que muitas das coisas, que são solicitadas, por eles, não são atendidas, e a culpa é de Deus, como se Deus, tivesse a obrigação, de nos atender, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, ó Senhor, se não acontecer hoje, um milagre, eu vou deixar de ir, para a tua casa, e aí desvia, porque Deus não trabalha, com coação não irmãos, o nosso Deus, Ele age, numa dimensão espiritual, que Ele venha, se manifestar sim, em nossas vidas, quando nós o buscamos, quando nós acreditamos, que Ele pode resolver, as nossas questões, seja elas, de quais dimensões forem, que existe um Deus, que consegue, que Ele é poderoso, para ir muito além, daquilo que a gente pede, o que a gente imagina, mas isso só acontece, quando você abre o seu coração, a palavra de Deus, quando você entende, que o bem que você pode fazer, a muitas outras pessoas, primeiro deve começar, na tua casa, com os teus filhos, com os cuidados, que eles são merecedores, pois você homem, foi colocado, como sacerdote, para cuidar, para prover, para levar adiante, a palavra do Senhor, através de ensinamentos bíblicos, para a misericórdia, até a próxima vez,